Boa tarde a todos. Um analço muito rápido. Depois de uma semana de paragem, a maior jogo após essa semana era extremamente importante. Tendo em conta também o nosso adversário, em segundo lugar, era um jogo complicado. E penso eu isto, nós fizemos uma grande missão, principalmente na segunda parte. Apesar do nosso adversário, perto da nossa visão. Penso é que tivemos várias experiências de gol, vários momentos de finalização, de ação, de situação, de finalização, o que era bom. Agora temos é que fazer mais gol. É a bastão ao campeonato. Porque este é a primeira jornada. E eu, do meu ponto de vista, e aquilo que falei com as atletas, é que nós temos agora uma fase de sete jogos, agora passamos a ter seis jogos, também muito importantes. E é mais um jogo. Para a semana temos outro jogo extremamente complicado, e espero eu que depois, entre nós falamos no intervalo, tenhamos corrigido aí algumas restas que faltavam ali mais. Ok? Antes de mais votar, penso que foi uma grande vitória, quando foi um adversário muito difícil, porque fiquei em segundo lugar. Entrámos bem nos jogos, e fizemos o primeiro gol, o segundo. Depois tenho a noção que, eu e todos nós, temos a noção que relaxámos um pouco, mas ao intervalo, como o prof disse, onde retomos, nós entrámos mais motivados, entrámos com outro espírito, e conseguimos controlar o jogo, e conseguimos marcar-me mais e mais. Agora é pensar no jogo da próxima semana, que vai ser doente, que vai ser extremamente difícil, e é desportar o ace da vitória, e pensar no jogo da próxima semana.